Com a alegorizada Rayara, que beleza e de volta do canal de DownGuard no PC, que está serando recuperando sua vida ainda, vamos esperar, eu estou sobrecarregado. Bom, enquanto eu faço então aqui a limpeza dos itens no inventário, deixe-me dizer o seguinte, bom, ontem não teve vídeo, para quem acompanha lá no Facebook sabe o motivo, razão, circunstância e o porquê, assim como também está sendo gravado DownGuard e não outro vídeo, tá certo? É claro porque a decisão foi feita através de lá, então se você ainda não curte a página, trate de fazê-lo o quanto antes, porque afinal assim você fica ciente de tudo que está acontecendo antes de vir aqui para o canal, além de outras coisas, piadinhas à parte e também muita informação a respeito de Skyrim, eu prefiro utilizar o Facebook ao invés do Twitter, é uma preferência só minha, assim como a de muita gente, então por que não, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui mais alguns, afinal depois temos que fazer flechas, né, porque eu estou sempre ficando sem flechas, mais uma vez muito obrigado a todos que deixam dicas nos comentários e que gostariam de ver também aqui no canal, continuem a fazer, eu gosto, gosto de comentários, gosto de like, gosto de favorito, por que não, quem não, não é mesmo? Então façam sempre e agradeço, além também já desejaram um bom jogo, mas não se preocupe, não está acabando, porque vai dessa vez, por exemplo, ó, ó, no detonado do Xbox eu não peguei isso, o que que é isso? O que que é isso? Ora, mas o que que é isso? É um shout! Palavra de poder aprendida, de que shout é esse? É do Drain Vitality, esse shout é único e exclusivo da DLC Downward, Drain Vitality, aqui nós temos duas palavras aprendidas, Drenar Estamina e Drenar Mágica, vocês podem ver que eu tenho alguns aqui, né, e tenho 9 almas, bom, vamos fazer aqui algumas liberações, bom, sumo do Drainir é básico, a gente precisaria, seria bom, para poder sumonar ele e aprender outros shouts, ele vai nos ensinar a última palavra do Drain Vitality, fechando assim o shout, assim como também o Mark of Dead é muito bom e eu gostaria de pegar o resto, no momento de que for necessidade, eu iria fazer isso, não, vamos fazer isso agora. Sobrou ainda 4 almas, né, seria legal colocar em Iceform e Mark of Dead, Iceform só tem uma, não vale a pena, Fireball só tem uma, ai que saudade do Chamael, velho, quem não lembra, Chamael era o personagem com o qual eu fazia todos os guias e tutoriais e eu fiquei um tanto contraumatizado de jogar esse cara depois de perder ele, porque sim, eu perdi, perdi o char, perdi o save infusão da quantidade de mods que eu utilizava, não culpe o mod, culpe o usuário do mod e a sua máquina, mods são legais, exceto quando as garotas estão utilizando, você não quer ficar perto delas, acredite. Ah, cheguei aqui, aqui nós vamos falar com o próximo guardião aqui do templo que vai nos levar ao Sanctum Interno, você chegou ao Waste Rain da Resolução, o caminho da luz da resolução, você está preparado para honrar a Uriel com os seus mantras e encher o seu vaso com a sua luz? Sim! Então vá em frente, meu filho, enche então a Uriel com toda a sua força e resolução e tome o caminho da sua jornada em direção ao Wiener Sanctum. Temos aqui aberto o caminho para os outros que eu já visitei, faltando apenas um agora antes de abrirmos o caminho final para o Inner Sanctum. Bom, essa última parte é um pouco tensa, mas tem que seguir aqui por esse caminho, essa estradinha, ele está repleto, repleto de Falmers e outras criaturas, então vai ser uma trajetória um pouco complicada aqui, eu vou ir cortando e mostrando as partes mais, né, importantes. Tem uma caverna aqui, olha, olha a caverna velho, Blue and Mushroom sempre é bom, dá para fazer um dos melhores spots do jogo com ele, eu acho que eu entrei nessa caverna aqui da outra vez que eu vim pelo Xbox, não me lembro, isso aqui é muito foda, não deve ter muita coisa aqui não. Opa! Toma! Toma! Sinta o poder da minha vara! Eu tenho que admitir, cada vez que eu jogo no PC, por causa desses gráficos eu fico com vontade de jogar mais, cara. Porque no Xbox eu não tenho essa vontade, agora no PC não. não! Uou! Uou! Toma! Vem! Uuuh! Na sua cara! Respeita! Uuuh! Nojo do caramba! Dei o Kha'Zix! Kha'Zix mid então nem se fala, quem viu o jogo tá sabendo. Toma! Uuuh! E lá vamos nós! Mais um daqueles lugares lindos de se ver. Vamos, Frost Troll! Olha só! A Falmer Hardened Armor! Olha isso aqui, esse set eu não tinha visto. Que legal que ele não aparece usando, né? Esse set é mais um daqueles que é exclusivo da DRC. Eu não tinha passado por ele ainda nem feito. E assim, senhores, é como parecemos. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Ele parece um pouco armadura do Caçadinho. Resumindo, que nojo. A Serana ficou especialmente bonita com isso aqui. Só que... não. Não mesmo. E saímos. Agora novamente à luz do dia, temos que fazer uma bela de mais uma travessia. Oh, sim! Ela disse para sermos cuidadosos, pois parece realmente uma armadilha. Será que parece? O que será isso? Oh! Oh! Esse vale é um pequeno labirinto. Aí tu atravessa, sobe, desce e vem para cá. Que aí tu vai encontrar o caminho para onde tu vai. Onde mais uma vez eu digo que é pura mineração, escavação e armadilha. Eu não posso deixar de admitir que eu sinto um pequeno prazer vendo isso. Lá está ele, finalmente! Você encontrou o Eishwaina da Radiância iniciado. Você está preparado para entular os mantas de Aureal e encher o seu vaso com a sua luz. Sim! Mais uma vez. Que então as bênçãos de Aureal e protejam enquanto você sobe a estrada em direção a Inersancton e o seu luz... Ah, enfim. Está lá o templo. Eu sou lindo! Oh, sim! Pegamos então a última coleta. Mostramos aí a localização de todos. Agora os Eishwain, mais um shout. E lá está o templo, o Inersancton. Onde teremos então acesso utilizando do vaso qual viemos enchendo até o momento de aguinha do que fosse nesses Eishwain. Esses senhoras e senhores, é a estadia, é aonde está. É a moradia do nosso chefão final. O qual estaremos enfrentando no nosso próximo episódio. Veja aqui, tem uma estátua dele. Uma estátua de Aureal está utilizando os velhos sinais para manter o seu poder. Esse templo ainda está ativo. Ele tem que estar aqui. E ele de fato está. E é o que veremos no próximo episódio. Então não esqueça de deixar o seu like, o seu favorito, o seu comentário. Se gostou, podem ver, ó. Aqui a gente coloca a água que a gente chegou até agora. E só então nos é dado o acesso à Inersancton. O que veremos no próximo episódio? Senhoras e senhores, é por isso que não esqueça de curtir a página do Facebook e me seguir lá no Twitter. Todos os links, como sempre, estarão na descrição. E até lá eu vejo vocês. E eu, como sempre, agradeço a todos por terem assistido. E desejo também, como sempre, e é claro, um bom jogo.